Fala meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo do Gori querido Olha meu primo lá, aquela caminhonete lá é meu primo Olha no vídeo de hoje eu vou falar para vocês duas coisas, duas coisas não, uma É uma que acaba sendo duas Eu criei um grupo no Telegram, do meu programa Alegria Alegria E também criei um grupo no Facebook E eu queria que vocês participassem do meu grupo no Facebook É Alegria Alegria com o Theo Oliveira Digita Alegria Alegria com o Theo Oliveira tudo junto lá no Facebook E vocês vão encontrar lá o grupo, tá certo? Então é isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, ok? 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 Ah, depois eu vou falar para vocês de um grupo que eu fiz no Telegram Mas primeiro eu quero falar para vocês que eu tenho no Telegram também um grupo do programa lá do Alegria Alegria É no Telegram, tá? Se você for na busca do Telegram e digitar Alegria Alegria Você vai encontrar o grupo E lá, o que eu faço? É a mesma coisa que eu vou fazer na página, tá certo? Eu vou colocar a música do dia Eu sempre, a gente sempre escolhe uma data De algum tempo passado, um dia, um mês e um ano E toca a música mais tocada naquele dia, mês e ano respectivo Geralmente a gente pega um ano para dar um flashback legal O que eu creio hoje no programa foi o The Police Com a música Como é que é? Heavy Break You Take Um negócio assim, eu não sei se é Heavy Heavy ou É um negócio assim, é o The Police É a música famosa do The Police Aí depois eu falo para vocês qual é que é a da página Porque a página também é mais ou menos igual A página não é um grupo, né? Falar para vocês depois do grupo Porque o grupo é mais ou menos igual O do Telegram E se você tiver Telegram, adiciona eu aí, beleza? Adiciona eu aí para não bater papo no Telegram Eu adicionei um amigo meu, perguntei para ele se eu podia adicionar Ele falou que podia e depois ele saiu Mas não tem problema não Se eu te adicionar e você não quiser ficar, você pode sumir, viu? Pode sair e pode ficar sossegado E aí, gordinho, o que está pegando, filho? Você está olhando, olhando, olhando e não vai? Essa bizinha está desanimada de carregar o seu, filho Mas não dá nada, não é vamos reto aqui, hein? Mas vamos reto, nós não estamos dando certo que nós vai reto Eu contei para vocês do meu retrovisor, não? Olha que carniça E ontem eu fui arrumar ele aqui, enfiei o dedo aqui, quase cortei a mão Eu cheguei lá no serviço, coloquei a moto para esperar abrir o portão A moto caiu, quebrou o retrovisor O duro não é nada O duro que é esse do meu retrovisor é o seguinte Agora eu consegui outros aqui Já, já tem outros novo para colocar É diferente, mas não dá nada Esse daqui, ele tem um problema Você olha nele, você não vê legal Você vê as coisas meio duplicadas Duplicadas pertinho Acho que na hora de fazer o vidro, deu problema E esse daqui estava bom Esse você enxergava certinho Mas aí, o dia que ela caiu lá, ela quebrou E o retrovisor que tinha antes, o que que era? Esse daqui, ele era solto dentro do negócio Aí você andava, ele ficava Fazendo barulho, aí eu comprei e troquei por esse Aí o que aconteceu? Esse da direita sempre veio com problema nos dois últimos Vamos ver esse que eu tenho agora aqui Quando eu trocar, se ele vai ser sossegado Não precisa dar seta, não é? Não precisa dar seta, que não está vindo ninguém Mas vocês viram, né? Eu não dei seta porque eu não quis, né? Porque eu não sou acostumado Ah, um pé de coco Um pé de coquinho Ah, esse coquinho é da hora Quando ele fica amarelo, hein? É meio cheio de fiapo Entra pelos dentes da gente afora Mas é da hora É da hora Fusca azul Soquinho no braço Olha o pai do lemão querendo Olha o Zé, pintor Ah, mas ele é pintor Eu quero estar falando com essa maceira em cima do carro Ah, Zé, pintor, querido Aí, o retrovisor não deixa eu olhar Pra ver se vem alguma coisa Mas não vem, não Vou virar aqui É coisa que me atropela aqui Na chegada do negócio Para longe desse carro que toca música Porque senão depois dá direitos autorais Eu nem canto já pra não ter esses problemas Tá certo? Então tá certo Tá certo Pessoal, eu tô Fazendo esse tipo de vídeo novo aí Se não estiver gostando, vocês falem Mas pra mim fica mais fácil na hora de ele estar E é uma pegada nova de fazer os vídeos aí E fica meio diferente, né Pode não ficar bom Mas fica diferente Aí eu falo No verde nós vai No verde nós foi Bom, nós só vai no verde Ó, aí o bombeiro Querido Deixa eu ter um medo quando eu vejo Eu já falei pra vocês, né Tenho medo quando eu vejo bombeiro Resgate, essas coisas, sim Carro de polícia não Porque nós estamos sossegados Nós estamos pampas Nós estamos do sossego Nós estamos pampas Sossegados Sossegadinho, sossegadinho Pessoal, eu fiz uma 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 fala Uma página no Facebook Outra página Eu vou ficar com uma página só No verde nós vai No verde nós foi Grande Como diria Nilson Sukita Na chegada lá no nosso grupo do Telegram Olha, é Eu fiz um grupo Ah não, lá não é página, é grupo Um grupo no Facebook Do meu programa de rádio Lá na 87 O Alegria, Alegria Então eu gostaria de deixar aí o link Na descrição do vídeo E o convite pra que vocês possam Participar lá do nosso grupo O que vai ter nesse grupo? Todo mundo pode inscrever lá no grupo, tá bom? É, mas o que que eu particularmente Vou postar lá? Eu vou colocar A música do dia Da nossa quadra Parada de Sucesso É, tá ficando vermelho Pra os caras No verde nós vai No verde nós vai No verde nós vai Eita Eu vou pôr a música Da Parada de Sucesso E Algumas outras Ah, pergunta do dia Do programa Porque lá todo dia Eu faço uma pergunta E quando chegar no fim do mês A pessoa que acertou mais Ela ganha um brinde Do código Ok Seja uma caneca Exclusiva Seja uma camiseta Ela vai ganhar alguma coisa Mas só quer acertar mais Então pra você acertar bastante Você tem que participar quase todo dia Tá certo? Então tá certo É isso daí então Partiu pra lá do grupo Alegria, alegria com o Theo Oliveira Lá no Facebook Ok 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 Quero agradecer É assim que tá pegando É assim que tá pegando agora Os vídeos do Gore É motovlog É aleatório Ok 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 Est digestive Fiss Muito certo O 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 Boa noite.